Fala aí pessoal, tudo bem? Galera, o vídeo de hoje é uma dica para quem tem compressor, não importa o tamanho, que é a manutenção. Eu parei aqui para trocar o óleo do compressor e quase deu ruim. Eu pensei que tinha trocado já esse ano, aí o Rufinho falou Pai, eu olhei aqui na marcação, na anotação e não trocou o óleo. E ele falou e eu deixei passar, ou seja, esse ano eu não troquei o óleo. Mas é muito importante a gente fazer a manutenção. E olha só, esse compressor aqui da Schultz, que é o Yair Plus, ele é de 25 litros, tá bom? Ele já está com a gente, vai fazer 4 anos de uso diário, tá bom? De uso diário. É claro que a gente tenta ter o máximo de cuidado possível para que a ferramenta dure, né? Ele tem até um vídeo no nosso canal, que é um vídeo antigo. É dos primeiros vídeos nossos, acho que esse vídeo já tem mais de 2 anos. A gente vai deixar o link, tá bom? O card aqui no cantinho. E está aqui a importância, só para lembrar mesmo, é uma dica, né? Então na hora de trocar aqui, a gente simplesmente tira, tira aqui a tampinha, que é o respiro. E vem aqui, consegue mostrar aqui embaixo? Está vendo esse parafusinho aqui? A gente vai tirar, na hora que tirar, a gente já deixa, inclina aqui o compressor um pouquinho, ele desligado, sem o reservatório vazio, tá bom? E deixa aqui o óleo, drenar o óleo aqui, escorrer tudo. Um pouquinho de sujeira no fundo, não sei se vocês conseguem ver. Mas é bem simples, então não vale a pena a gente deixar, né? Deixar de fazer a manutenção. E eu esqueci. Então ele passou aí praticamente um ano, um ano ou mais, sem trocar o óleo. Porque o normal é 6 meses, né? Passar um pouquinho não vai dar problema. Mas aqui a gente já correu o risco de estragar o compressor. Mas ainda bem que está funcionando tudo direitinho, tá bom? Então fica a dica, outra dica também muito importante, usar o óleo que o fabricante especifica. Isso faz muita diferença. Não compre qualquer óleo, não coloque qualquer óleo. Pega aí a especificação aí no manual. Se você não tiver mais o manual do seu compressor, procura na internet, vai no Google, que você consegue. Se você digitar, por exemplo, lá o Shoes, né? Shoes Air Plus de 25 litros manual. Você baixa ele em PDF e vai ter lá direitinho, tá bom? Isso para qualquer marca, qualquer compressor, tá bom? E tem a especificação certa e isso é muito importante. E creio eu que o fato dele ter funcionado muito bem, mesmo a gente não tendo feito a manutenção correta, foi porque a gente sempre fez corretamente. Com óleo certo, no tempo certo e tudo que a gente precisa fazer. Por exemplo, outra coisa que o pessoal esquece. Aqui embaixo tem uma válvula de vazão, que chama de purgador. Você não vai conseguir filmar aí, mas eu vou colocar uma foto. Enquanto eu estou falando aqui, volta aqui em mim. Enquanto eu estou falando, eu vou colocar uma foto aqui dessa válvula, que é o purgador. E o correto dele é todos os dias. Terminou o dia, terminou o trabalho, vem aqui e tira, esvazia, tá bom? É melhor. Não deixa para fazer uma vez na semana ou a cada 10 dias. Não custa nada. Vem aqui, esvazia, que vai sair um pouco de água, tá bom? E vai manter o reservatório sempre seco, né? À medida do possível. E essas dicas são muito importantes para que a gente não tenha que fazer uma manutenção mais séria ou até mesmo perder o equipamento. Beleza? Fica a dica aí. É um vídeo curto, mas de muita importância. Até a próxima. Qualquer dúvida, comentário, dica, sugestão, vai lá nos comentários e deixa para a gente. E o Rufinho está na escola, não está aqui agora, mas deixa um abraço para todo mundo. Até a próxima. Valeu.